Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. E se já estiver gostando dos meus vídeos, se inscreve, deixa um joinha pra mim, pode compartilhar, pode comentar. E também eu gostaria de agradecer, viu, pessoal, a todas vocês que têm chegado, têm inscrito, a todas, viu, pessoal? Agradeço de coração, viu? Pessoal, vamos fazer um lindo tapete? Ó, esse tapete é um tapete bem simples, bem fácil, o que dá pra todas fazer, sem dificuldade nenhuma. Hoje eu falei, vou fazer um tapete bem simples, que assim, assim, ninguém vai ter dificuldade. Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos precisar, pra esse tapete, é, esses retângulos aqui, está cortada 6 de largura por 12. 6 por 12 de comprimento. Aí, a gente vai precisar de 24 retângulos desse aqui, 24, pra gente fazer os quadradinhos. Aí, vocês podem escolher as cores que combinam, aí eu vou pôr, aqui, ó, esse aqui tem amarelo, então eu vou combinar com esse. Os outros eu já fiz, só deixei só esses três aqui pra eu fazer com vocês. Vou fazer esses dois. Aqui eu estou aproveitando faixas, viu, gente? Vocês podem pegar a faixa de 6 centímetros, pra fazer isso daqui. Eu não cortei nenhum tecido, tudo faixa que eu já tinha. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos unir aqui faixa por faixa. Aí, vocês vão ver como é facinho de fazer esse tapete. Deixa eu ligar aqui, você vê que clareia um pouco mais. Aí, vamos deixar aqui mais ou menos meio centímetro. Aí, vamos pôr esse com esse. Acho que é um dos tapetes mais fáceis que eu já fiz, gente. Acho que não tem tapete mais fácil que esse aqui, não, viu? Pronto. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos dobrar aqui. Se quiser levar no ferro e passar, pode. Mas, por enquanto, não tem necessidade, não. Esse tecido, ele é um tricoline. O tricoline, você faz assim, ele acomoda. Aí, vamos dobrar aqui no meio. Esse aqui não ficou muito certinho, não. Vamos dobrar aqui no meio, ó. E vamos partir. Partir esse. Já vou partir esse também. Se você for usar o oxforo, vai ter que passar, né? Esse aqui, esse aqui é brinho, ó. O brinho também não precisa. Pronto. Olha como ficou. Fizemos isso aqui. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vou unir um com... Ele estava assim, eu cortei e agora virei aqui. E vamos pôr aqui, fazer o possível pra ficar certinho aqui as costuras. Aí, esse aqui é a mesma coisa aqui, ó. Sempre a gente vira um lado pra outro. E dá certinho as costuras. Vamos fazer com esse também. Esse aqui não ficou muito legal as cores, não, mas não tinha outro. Aqui, ó. Agora aqui, ó. Mesma coisa. Pronto. Todos os três quadradinhos tá prontos. Eu já tenho mais nove desse aqui. E aí, eu vou levar no pé, eu vou passar. Aí, a gente vai dar uma acertadinha nele. Espero que ele fique 10 por 10. Então, se ficar um pouquinho maior, não tem problema. A gente vai pôr aqui e vai acertar. Olha aqui. Vou levar agora no pé, eu vou passar. Acertar. Já volto. Pessoal, prontinhos. Esse aqui eu não acertei, não. Acertei já esses dois, ó. Agora, olha aqui. Vocês vão fazer. Vocês pegam o molde de vocês lá. O que vocês têm aí. E põe em cima, assim. E vamos acertar. Eu tenho essa reguinha aqui de 10 por 10. Então, vou acertar com ela. Mas, se você não tiver, pode fazer de papelão. Caixa de sabão de pó. Olha aí. Tá vendo? Eu gosto de marcar com a caneta, porque a caneta fica certinha. Se você marcar com o giz, o giz sempre pega maior. Que é bom ainda se ficar tudo o mesmo tamanzinho. Porque senão, tudo não dá certo. Pronto. Olha como ficou bonitinho, acertadinho, ó. Aí, os outros. E agora, eu tenho aqui mais. Que a gente vai precisar de 12 desse aqui. Por isso que eu mandei cortar 24 faixinhas. Porque a gente vai precisar de 12, ó. Tá vendo? Aí, vocês podem escolher lá. Eu peguei qualquer faixinha que eu tinha lá e põe um lindo ali, ó. Aí, deu essas aqui, ó. Uma de cada jeito. Não procurei nem combinar as cores. Porque se você não for combinar as cores, aí você tem que tá cortando parte. E vou usar também esses quadrados aqui, ó. Meio marronzinho aqui, ó. Aqui eu tenho 12 também. 10 por 10. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos unir aqui, ó. Olha aqui. Um no outro, tá vendo? Já vamos unir aqui. Ficar um pouquinho, dá uma diferencinha. Já não tem problema. A gente acerta depois. Aí, já vamos fazer duas faixinhas de cada vez. Agora, agora vem outra dessa. Aqui, ó. E aí, ó. Amém. Amém. Pessoal, agora todas as faixinhas prontas. Deus fez faixinha. Já levei no pé, eu passei. Agora a gente vai unir faixinha com faixinha. Deixa eu tirar isso daqui. Olha aqui. A gente vai unir assim, tá vendo? Vai ficar desencontrado. Esse aqui vai ficar com o xadrezinho de quadrinho. Vai ficar assim. Então a gente já vai unir. Falei pra vocês que é bem simples. Então vamos aqui. Esse aqui tá virado pra cá, o outro pra lá. Vamos pôr o alfinete aqui nesse primeiro. Tchau. 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 que fazer um tapete maior, vocês aumentam mais as faquinhas. Eu fiz menor porque eu tinha essa base aqui que eu tinha emendada e aí ela só deu esse tamanho. Aí eu falei, ah, vou fazer um tapete desse tamanho. Mas vai ficar bonito. Agora, gente, eu já alfinetei ela aqui todinha na base. Tá todo alfinetado. O que a gente vai fazer agora? Agora vamos passar umas costuras. Aqui, olha aqui. Vou chegar mais pra cá. Tá vendo? Acho que vai dar pra vocês verem direito. Agora já... Se vocês quiserem riscar com a régua, pode riscar. Eu não vou riscar, não. Vou... Vou marcar aqui, ó. Aí, já passamos costura. Se quiser voltar, agora no meio desse aqui. Aí, ó. Precisamos passar umas costuras assim. Depois a gente vai inverter. Tem que ser passada as costuras antes de pôr a moldura. Vamos voltar nesse aqui. Pessoal, acabei de passar todas as costuras. Olha aqui. Cruzei. Tanto no marronzinho quanto no... nos quadradinho. Passei cruzado. Agora nós vamos pôr a moldura. Ah, esse aqui eu esqueci de passar. Olha aqui, ó. Ficou esse aqui sem passar. Então, deixa eu passar aqui uma costura. Depois a gente vai pôr a moldura. A moldura eu vou usar um tecido em brim. Aí, passar aqui, senão fica diferente. Aí, vou usar esse tecido pra moldura. Ele é um brim. Eu vou usar hoje tom sobre tom. Então, nós vamos... Vou pôr esse aqui de fora a fora aqui. E depois eu faço a outra parte de lá. Então, pode fazer a de cá também primeiro. Deixa eu fazer essa parte menor primeiro. Esse aqui é o tecido é mais largo. Aqui deu uma faixa mais larga. Pessoal, agora já fiz a moldura tudo. Olha como ficou. Ficou assim, ó. Agora, vou fazer o acabamento. Acho que vou fazer nesse marrom aqui mesmo. Nesse marrom. Pra combinar. Porque a linha já tá na máquina. Eu poderia fazer em preto também. Mas eu vou fazer nesse marromzinho aqui. Então, já vou fazer e já mostro pra vocês. Pessoal, tapete finalizado. Olha só como ficou bonito, gente. Olha aqui. Olha só isso. Eu não imaginei que ia ficar bonito. Porque simplesinho. Eu falei pra vocês que era um dos tapetes mais simples que eu tinha feito. E olha só como ficou lindo. Eu achei que esse bege também não ia ficar bonito. Mas ele combinou. Ficou lindo, gente. Olha aí. Um tapete simplesinho. Um tapete pequeno. Bem fácil de fazer. Tá vendo? E olha como ficou bonito. E um tapete desse aqui, gente. Como ele não é um tapete grande dá pra ser vendido por R$ 35,00. Olha aqui. O avesso bem de pertinho. O acabamento. Vendo? Ficou lindo. Então vamos para os abraços? Hoje vai para Maria das Graças. Ela é de Santa Quitéria, no Ceará. E Maria Graça. Ela é de Pernambuco. Dalva Carreira. Ela vai fazer aniversário dia 27. 76 anos. E a Elza Cassimiro fez dia 14, 59 anos. Então desejo muitas felicidades a ela, viu? Muito carinho, muita prosperidade, muita saúde. Tudo de bom, viu? E as outras, um grande abração. E que fiquemos todos aqui com o nosso senhor Jová, que ele abençoe a todos nós. E até o próximo vídeo. Tchau.